Diga! Fala galera, aqui é o Eduardo Guerra com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vamos falar sobre o hype. E aí, você é uma pessoa que sucumbe ao hype? Você é uma pessoa que vai atrás dos jogos que estão no hype? Bom, é disso que a gente vai falar no vídeo e se você quer saber mais, então continua aí depois da vinheta. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Bom, galera, o hype, né? Então, assim, a gente tem aí o nosso mercado, já está fazendo alguns aninhos, já está ficando um pouquinho mais velho, né? E a gente já tem aí uma certa quantidade de jogos no mercado que já estão aí há um bom tempo, né? A gente tem os jogos aí que são os lançamentos, aqueles que estão no hype, que todo mundo está falando, que normalmente os canais estão gravando aí os reviews, que são aqueles que estão chegando agora. Só que, assim, a gente não pode esquecer que tem muito jogo bom que ficou aí para trás, né? Que hoje em dia a gente consegue encontrar aí com um preço muito bacana, né? Então, eu vejo o pessoal reclamando aí, às vezes, dos preços dos lançamentos, né? Principalmente nos últimos tempos aí houve um grande aumento aí do valor do dólar, né? Então, com isso daí, os novos jogos, né? Que estão chegando aí no Brasil, eles estão ficando mais caros, né? Alguns, né? Assim, digamos assim, esse efeito aí demora um tempo para acontecer, né? Às vezes, a editora, antes do aumento, já tinha pagado lá na produção, às vezes, tem uma segunda parcela que já vai pagar com valor novo, né? Tem a questão do transporte, impostos e tal, né? Tudo isso daí pode ser que já pegue o novo valor. Então, a tendência é que vá aumentando até, digamos assim, meio que estabilizar, né? Então, com certeza, o mesmo jogo que foi feito há um tempo atrás, né? Que chegou aqui por um preço, né? Que ele foi produzido por aquele preço, está sendo comercializado, né? Ele não vai aumentar de preço só porque o dólar aumentou. Não sei que tem uma nova tiragem, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica muito ligado naqueles jogos mais novos que está todo mundo falando. E, obviamente, para as editoras é importante, né? Que o que ela está trazendo tenha uma aceitação, tenha uma, digamos assim, compense pelo menos aquele investimento inicial logo de cara, né? Então, é natural que no lançamento de um jogo vá ter uma quantidade grande aí de vendas dele. Mas, aproveitando aí para colocar, né? Tem muito, gente, tá? Tem muito jogo bom aí que está aí no mercado, né? E que está com um preço muito bom, né? Muitas vezes, né? Aquela sobrinha ali de estoque, né? É um preço que, às vezes, numa Black Friday, numa promoção, vem num preço muito bom. Ou até mesmo no mercado de usados, né? Então, assim, não quer dizer porque o jogo é velho, porque o jogo já passou o hype, né? Em especial, se eu não me engano, acho que se pegarmos aí 2019, foi um ano aí que veio muita coisa, né? Muita coisa foi chegando, foi chegando, né? Principalmente aí com a Galápagos, né? Chegou com muitos lançamentos. Tivemos lançamentos de outras editoras também. E aí, isso daí, muita gente nem conseguiu prestar atenção no que veio, né? Outro dia, lá no grupo lá dos 3Dus, né? Temos aí um grupo de WhatsApp, batendo um papo aí com a galera, né? Tinha uma pessoa lá falando do Bad Bones, né? Foi um jogo aí que veio, né? Hoje já se encontra num preço melhor, né? E é um jogo aí que passou desapercebido aí por muita gente. É um jogo muito legal, um jogo que dá pra jogar seis pessoas, né? Diferentoso, né? E como esse, temos muito outros aí, né? Então, assim, fica aquela coisa, né? Muitas vezes a gente tá olhando os lançamentos, tá olhando ali o hype, né? Aquelas, o que tá chegando agora, a novidade, né? Mas a gente se esquece que tem muita coisa boa aí que já veio, que aí, por exemplo, já tem review, já tem mais material a respeito do jogo, né? Você consegue pegar ele, por exemplo, usado. Às vezes consegue pegar numa promoção. Só ficando de olho aí, você tem muita, mas muita coisa boa mesmo que você consegue tá pegando. Lembra que tem muito jogo que hoje, digamos assim, tá meio esquecido que já foi o hype um dia, né? Então, digamos assim, se você voltasse no tempo, ele seria o hype. Alguns desses jogos, obviamente, estão aí out of print, né? Ou seja, já esgotaram, né? Já tem, às vezes, tem uma procura muito grande. Quando entra um usado, às vezes, o preço vai lá em cima, né? Acontece também, né? Mas tem muito jogo aí, muito bom, né? Que tá sendo vendido em preços ótimos. Então, fica aí a questão, você aí, manda aí nos comentários aí embaixo. Você gosta de pegar mais lançamento, mais ali o que tá no hype pra poder falar e tal, interagir ali nas redes sociais, entender o que tá rolando aí no mercado? Ou você... não, você é aquele que só interessa se o jogo é bom, né? Não interessa se é lançamento ou se não é, né? E aí você fica de olho aí em bons jogos que estão aí num preço ótimo, né? Num preço muito bom, seja usado ou seja aí por promoção aí no mercado. Certo, galera? Então é isso daí. Quero saber a opinião de vocês. Você é daquele que sucumbe ao hype? Você não tá nem aí? Você é daquele que gosta de aproveitar as oportunidades pra pegar jogos bons que já passou aí o hype, né? Lembrando que esse hype, ele sempre vai ter um preço, né? Ou seja, o jogo no momento do lançamento dele, né? Ele costuma ser mais caro, né? Do que depois, né? Então é isso daí. Não deixa de deixar o seu like, seguir a gente aqui no canal, certo? E aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.